Muito bem, nossa reportagem fala da rua Napoleão Laureano, na Vila Antártica, em Butucatu, bem no finalzinho dela. Aqui nesse trecho nós tivemos um incêndio que atingiu uma fábrica de cosméticos aqui, funcionários, defesa civil, corpo de bombeiros também por aqui. E o pessoal aguardando o trabalho dos bombeiros, três caminhões de incêndio, um resgate e também um veículo de apoio. Guarda civil municipal também aqui pelo local, os trabalhadores ficaram do lado de fora. E toda essa situação é um incêndio em um dos depósitos, onde os bombeiros chegaram pela manhã aqui, há cerca de meia hora, 40 minutos, e estão lá dentro para fazer todo o rescaldo, a separação do material, para que o fogo não espalhe no restante da empresa. Nós não temos fumaça ou intensidade de incêndio nesse momento, mas os bombeiros trabalhando aqui no local, uma área, um galpão que pegou fogo nesta manhã. Toda a situação está sendo atendida pela equipe do quartel do Corpo de Bombeiros de Butucatu. Não há vítimas. Pela manhã, os funcionários perceberam pelo sistema de monitoramento que estava pegando fogo. E a partir daí, essa situação aqui nessa empresa de cosméticos, um incêndio nesse local. As reportagens continuam acompanhando e trazendo informações com todos os detalhes aí para todos vocês. É isso que tínhamos das ruas. Daqui a pouquinho, você fica ligadinho com as informações no 14news.com.br. Abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.